Bomber Pooper Voltou E por isso ele postou ontem esse vídeo chamado O YouTube Poop VR na verdade Ômega 13 É Esse vídeo saiu ontem Ele Ele foi lá editando E E saiu já Então Vamo lá ver Gente não adianta Quer ficar bacana Tem que escorregar 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 É Eu sou uma profissional Do Sensacional Qualidade Qualidade É Olha aqui Eu não quero Ômega 3 Não é verdade? Seu É um Alinão 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 E Não tem um dia, sequer, Cristina Que a gente Não coma o cu dos médicos Cojabon Pra começar Num paga o poquete Cojabon Anos, comece a pagar boquete, só mês que vem Coisa boa Olha e todo mundo que começa a tomar no Cozinho, você fica poderosa Qualidade é o caralho Nossa É, dois minutos de vídeo Vixe 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 Vixe